Obrigada. 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 Vai olhar lá. Foi nas costas, eu acho. Na bunda. Vai! Morre! Morre! Levanta a mão. Morre! Vem aqui para ir e aí para trabalhar. Morre! 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 É um logo. É um logo, hein? É um logo. O que ele fala? Não seja alguém! Sai! Não seja alguém. Olha aí. Nossa, o que você não está fazendo isso? Corrional! Pera, o que... isla! É Luís, né? Foi! Pode estar tirando isso aí, Luís! Olha... Só para entender... Foi. Fale com ele! Ó. Onde você falou que foi o juízo mesmo... Não, aí! Vamos ver! É, por aí que euardim kompuxo. Tem que acessar o olho dele. Ah! Já era, tá ligado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou, Fred. Acabou, Fred. Acabou.